MÚSICA 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 Risker, já parte o Juan, ó Parte de velocidade, já dripou, um, dois, três, o Juan Que grande jogada do Camisa Número 6 O toque pelo meio, dominou MÚSICA Tem o Juan passando pedindo, olha o Juan, colocou pra trás Praticamente na marca, a penal domina a finalização! GOOOOOOOL! Boa! Lá pra dentro! Vai segurando a bola, não deu uma aproximação, Boa da Bela, Juan, tá com o caminho aberto, Lula, aqui no pé esquerdo, não achou! GOOOOOOOL! Perno esquerdo e golaço! Ganhou, limpou, Clario, olha só, pode bater, disparou, olha a bola do outro lado, Maschestru, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Amém 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 A grande área e a bola aqui por dentro Juan tira de novo Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.